Olá, quer saber o que é notícia na UFSM? Fica ligado com a gente aqui no TVC. Vamos começar com os destaques da semana. A 46ª edição da Feira do Livro de Santa Maria iniciou em 26 de abril e a UFSM está por lá com seu espaço institucional, promovendo workshops, bate-papos e também com o estande da editora e a livraria, sempre a partir da 1 da tarde até às 8 e meia da noite. E no dia 9 de maio, a partir das 5 da tarde, a editora lança 8 livros impressos e um e-book. A programação da feira segue até 11 de maio na Praça Saldanha Marinho. E a gente segue falando sobre Arte que Inspira. Um projeto da UFSM está promovendo ações artísticas, pedagógicas e extensionistas na cidade de São Miguel das Missões e num palco que é patrimônio histórico da Unesco. Quem foi até lá conferir é a repórter Júlia Dotto. Basta um breve olhar por aqui e já se nota a influência da história e da tradição de uma cultura. Os hábitos, palavras e arquitetura local nos fazem voltar aos tempos de criança, quando ainda na escola aprendemos sobre as origens do nosso povo, suas lutas e conquistas. Vemos tudo isso materializado em 38 hectares de campo e ruínas, um espaço a céu aberto onde o reencontro com o passado se dá através da arte. A TV Campus veio até São Miguel das Missões, mais especificamente no sítio arqueológico São Miguel do Arcanjo, para conhecer um pouco melhor a história e a cultura dessa região. Melhor ainda, nós vamos acompanhar o espetáculo Som e Luz em Corpos, uma apresentação que conta a história da experiência jesuítico-guarani na região. Vem comigo! O espetáculo Som e Luz em Corpos é um projeto do curso de dança da UFSM, adaptado do espetáculo original Som e Luz, que desde 1978 é responsável por iluminar e propagar a história do povo um missioneiro em São Miguel. A iniciativa envolve várias instituições parceiras da UFSM. Então, no ano de 2005, quando eu residi aqui na região das missões, junto da companhia, da extinta companhia Sarks de Dança-Teatro, nós criamos a primeira versão, que a ideia foi somar a arte cênica, nesse caso, a dança contemporânea, a arte do movimento, a todo o aparato de Som e Luz do já tradicional espetáculo de Som e Luz, aqui do sítio histórico de São Miguel do Arcanjo. O tradicional espetáculo de Som e Luz é a obra-mãe, que dá luz a uma outra obra de dança, que acontece dentro dela. Então, a versão atual, ela caminha dentro desse mesmo esquema, dentro desse mesmo projeto, dentro dessa mesma ideia, mas, obviamente, a coreografia é nova, todo o trabalho de interpretação é todo novo, que foi criado agora com os alunos dos cursos de dança da Universidade Federal de Santa Maria, os bailarinos do bacharelado e da licenciatura. Luz, na verdade, para dar mais vida para esse espetáculo com os atores, é um bonito espetáculo de dança contemporânea, em cima de uma história muito bonita que aconteceu aqui nesse local. E é tanta gente envolvida para garantir que o projeto chegue até a comunidade? A Prefeitura de São Miguel, professores e pelo menos 25 acadêmicos de dança da UFSM. E com tanto entusiasmo e dedicação, não sobrou espaço para a chuva ser protagonista por aqui. Tudo pronto para o evento começar, lá no palco as luzes completamente apagadas, concentração total por parte do elenco. O espetáculo testa os nossos sentidos. Nossa audição interpreta a narração construída por grandes vozes do cinema nacional, como Fernanda Montenegro e Lima Duarte. Já a nossa visão é responsável por compreender as diversas luzes e cores que se acendem nas árvores e ruínas, em meio ao breu da noite no sítio. Em meio ao som e luz, também assimilamos os corpos, que através da dança contemporânea nos transportam para o século XVIII, uma época em que a região ainda pertencia ao governo da Espanha e as guerras entre jesuítas e guaranis se desdobravam entre lutas por fé e por liberdade. Dos bailarinos, interpretando a voz, a música e o texto, a ideia é sensibilizar mais, é trazer a coisa mais carnal, mais passional, mais emotiva, ou seja, aproximar mais essa obra textual e musical do público. As pessoas vêm relatar isso para a gente, que elas se emocionaram, que elas choraram, que elas vivenciaram a história de outra maneira, que elas já tinham assistido o som e luz, mas dessa maneira é muito mais próximo, é a flor da pele a emoção. É uma emoção, uma emoção muito grande, realmente, a gente olhar algo assim que os nossos antepassados passaram para que nós chegássemos hoje, aqui nessa noite, pudéssemos relembrar daquilo que talvez nossos avós, nossos pais nos contaram, mas a gente presenciando esse show hoje na noite, eu me emocionei, algo realmente que toca lá no fundo do nosso coração. O espetáculo não é a única forma que o curso de dança encontrou para levar a arte para a região. E principalmente tentar inserir de alguma forma a comunidade indígena do nosso município, porque a gente tem uma história extremamente rica, temos muitas formas que a gente pode usar esse potencial, no caso, desse trabalho que a universidade vem nos oferecer aqui, através dessas oficinas, que é a preparação de jovens, de adultos e da própria comunidade indígena, para a gente poder fazer com que no futuro a nossa comunidade também se beneficie dessa questão turística de uma forma de envolvimento cultural, de envolvimento artístico, onde as pessoas passem a ser atores, passem a ser sujeitos desses trabalhos, tipo o próprio São Ilus em Corpos e outras coisas que vierem no futuro. A gente ministra oficinas aqui em São Miguel, os alunos mesmo do bacharelado da licenciatura, junto comigo, ministra oficinas para crianças, para jovens, para comunidade em geral, pessoas que não estão no ensino público, para professores de arte e também uma oficina especial que acontece dentro da aldeia Guarani. E o nosso sonho é ter, então, os Guaranis dançando com a gente, ou um grupo de Guaranis. Afinal de contas, o espetáculo fala deles. Então, o que a gente quer é que eles protagonizem essa história. Enquanto aguardamos a formação deste novo elenco, podemos prestigiar a obra produzida pelos acadêmicos da nossa universidade. As apresentações do Som Ilus em Corpos acontecem mensalmente em datas específicas. Seja com o elenco indígena ou da UFSM, uma coisa é certa. A história deste povo é marcada por luta, sacrifício e resiliência. E o espetáculo existe para garantir que ela nunca seja esquecida. Bom, não dá para perder esse grande espetáculo, não é mesmo? Ainda bem que a agenda de apresentações segue até o final do ano. Então, é só escolher a data. E agora a gente vai até Palmeira das Missões para conhecer um projeto de extensão da UFSM desenvolvido com os catadores de materiais recicláveis do município. Catadores de materiais recicláveis da Associação Palmeira Verde do município de Palmeira das Missões estiveram no campus da UFSM no dia 30 de abril para participar de uma ação promovida pelo projeto de extensão da instituição que dá suporte à associação através da incubadora social. Na incubadora, os integrantes da associação são assessorados por técnico-administrativos em educação, acadêmicos e docentes das áreas de administração, enfermagem e ciências econômicas da UFSM, que auxiliam nas demandas do grupo. Para realizar esse trabalho cooperativo, o projeto conta ainda com uma rede de apoiadores e colaboradores. Foi através dessa parceria com empresas e instituições do município que foi possível concretizar mais uma ação com o objetivo de fazer a diferença na vida dos trabalhadores. A partir da colaboração do Cicrede Grande Palmeira, foi realizada a entrega de 10 carrinhos de recolhimento de materiais recicláveis. Projetados e doados pela instituição financeira, os carrinhos, por serem leves, práticos e resistentes, devem proporcionar melhores condições de trabalho aos catadores, que têm na coleta e venda desses materiais a principal atividade e fonte de renda. Atualmente, a associação conta com 27 membros. Assim, ainda é preciso a doação de mais 17 carrinhos, para que seja possível atender a todos os associados. As empresas, empresários ou entidades que quiserem contribuir com o projeto podem entrar em contato com o campus da UFSM de Palmeira das Missões através do telefone 3742-8803. E para encerrar o TVC desta semana, vamos falar sobre a vitória da equipe de atletismo da UFSM. Nos dias 26 e 27 de abril, eles participaram do Campeonato Estadual Caixa Sub-20 na Sojipa, em Porto Alegre. O grupo conquistou 11 medalhas com 2 de ouro, 4 de prata e 5 de bronze. A atleta Adriele Petini se consagrou campeã gaúcha de arremesso de peso e Adriano Veloso conquistou o título de campeão gaúcho de lançamento de disco. A equipe feminina da universidade ocupou o sexto lugar geral da competição e a masculina, a quarta colocação. E a gente vai ficando por aqui. A gente se encontra na próxima semana. Até lá! A gente se encontra na próxima semana.